Governo digital e integridade pública estarão em debate na 6ª Conferência Nacional das Carreiras de Estado. Feltrin acompanha a reunião sobre situação fiscal e orçamentária do Estado. Secretário Adjunto da Fazenda participa do RS em Pauta. Estas e outras notícias a partir de agora na TV Sim de Fisco RS. Com a temática O Futuro do Serviço Público no Brasil, no próximo dia 28 de outubro será realizada a 6ª Conferência Nacional das Carreiras de Estado. Durante a Assembleia Geral do Fórum das Carreiras de Estado, o FONACAT, que aconteceu no dia 13, foi deliberado que a conferência será virtual. A data do evento celebra o Dia do Servidor Público. A transmissão ao vivo será pelo canal do FONACAT no YouTube. O primeiro painel, que inicia às 10h30, abordará Governo Digital e o Futuro do Serviço Público, com palestra magna do jurista Juarez Freitas, professor da PUC-RS. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 32 de 2020, que trata da reforma administrativa, foi outro item da pauta do Fórum. Pensar e agir pelo próximo não depende do que se tem, mas do que se é. Conheça no RS em Pauta, veiculado no dia 13, a história de vida do Betinho, o gari youtuber de Butiá, aqui no Rio Grande do Sul. Betinho faz um trabalho incrível pelas pessoas mais necessitadas. No dia 15, o secretário-adjunto da Fazenda, o auditor fiscal Jorge Luiz Toneto, falou no RS em Pauta sobre o processo de modernização que está em curso na secretaria responsável por organizar as finanças do Estado gaúcho. Confira mais programas no canal da RS Rádio no YouTube. Inscreva-se no canal e lembre-se de apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. A diretoria executiva do Sindifisco RS se reuniu em ambiente virtual nos dias 14 e 15 de outubro para tratar, dentre outros assuntos, do plano de carreira da categoria, da Assembleia Geral Ordinária de Orçamento e Prestação de Contas do dia 29, da preparação da sede administrativa para retorno às atividades presenciais e de questões administrativas e financeiras da entidade. No dia 15, o presidente do Sindifisco RS, Altemir Feltrin, participou da reunião virtual do Grupo de Trabalho sobre o Orçamento de 2021 do Estado do Rio Grande do Sul, da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, para tratar da situação fiscal do Estado e da Lei Orçamentária Anual 2021. A reunião também contou com a participação de representantes da Assembleia, do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, entidades e sindicatos, além do Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e do secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso. Através de mais um encontro virtual, membros da diretoria executiva e funcionários do Sindifisco RS estiveram reunidos no dia 16 de outubro. Na ocasião, dentre outros assuntos, o grupo tratou sobre o retorno às atividades presenciais, a resolução de demandas de filiados, os preparativos para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29, e os reparos elétricos na sede da Assunção. No dia 19, a diretoria executiva do Sindifisco RS se reuniu presencialmente na sede administrativa da entidade em Porto Alegre. No primeiro dia de retorno presencial dos dirigentes e funcionários do sindicato, após sete meses de trabalho remoto devido à pandemia do coronavírus, o grupo tratou, dentre outros assuntos, de questões administrativas e jurídicas da entidade. Anúncio do Sindifisco RS veiculado nos jornais Correio do Povo e Zero Hora no dia 20, destaca que imposto justo é ter mais recursos para investir na cidadania. Essas foram as principais notícias do resumo da semana. Para mais informações, acesse o site e as redes sociais do Sindifisco RS. Até mais!